E aí, você que tá vendo esse vídeo, essa foi uma live stream feita no Twitch que eu enviei para o YouTube. Eu tomei um strike no YouTube, injustamente. Postei aquele vídeo lá simulando os 60 frames, pode ter sido um erro ou pode ter sido uma injustiça. Não existe nada nas diretrizes do YouTube que diz que eu não possa mandar um vídeo em câmera lenta e pedir pro pessoal botar na velocidade 2. Foi basicamente isso que eu fiz, o vídeo simulando os 60 frames por segundo e basicamente falei sobre o recurso novo dos 60 frames por segundo no YouTube. E levei um strike. O que é um strike? É um aviso. Três avisos, sua conta é deletada. Maravilha, hein? Eu levei um strike e perdi o recurso de live stream e perdi o recurso de anotações externas do YouTube. Aquela lá que avisa que tu tá fazendo live no Twitch. Ou seja, eu estou fazendo live no Twitch e não tenho como avisar para os meus inscritos no YouTube. Agora vamos começar? Beleza. Viu só como é diferente, pessoal? Quando eu faço live stream ou quando eu faço um vlog normal? Quando eu faço um vlog, eu falo com muito mais energia, maneira mais rápida, mais possibilidade de errar as palavras, tenho que controlar melhor a dicção. Viu só a diferença? Tá, vamos... Deixa eu só deixar a janela do Twitter ali aberta. Tem que aumentar um pouquinho o volume do jogo também, que tá muito baixo. Ou não tá abaixo a impressão minha? Ah, que estranho. Tá normal. Vamos deixar o Twitter aberto ali também. Ah, o Drizzy tá jogando, cara. Ah, então eu vou chamar ele. Pera aí. Ah, não. Skype, filho da puta. Pera aí. Tudo bem, tudo bem. Então, pra quem tá desavisado, eu estou fazendo live stream agora no Twitch, enquanto não voltam as minhas live streams no YouTube. Repetindo, eu perdi o recurso de fazer live stream no YouTube por seis meses. Vou ficar seis meses sem poder fazer, ok? Mas, como o strike é injusto, não tem o menor motivo por eu ter recebido esse strike, eu tô tentando apelar. Fazer uma apelação da decisão, entendeu? Ou seja, eu tô entrando em contato com a Machinima, eles vão ver se eles conseguem resolver essa situação. Vamos ver no que vai dar, cara. Eu acho que vai dar certo. Eu acho que os caras vão tirar esse strike de mim. completamente nonsense. Tá. Pera aí, deixa eu abrir o Skype de novo, porque ele congelou. Skype, son. Skype, son. Ah, mas tem um problema. Pera aí. Vamos ver se eu consigo entrar aqui. Ah... Ah, não vai dar, pera aí. Entraram no Skype mesmo. Eu tinha tentado no... no coiso. Liguei. Liguei na caruda. Ah, esse barulho é horrível. Caramba, eu preciso trocar, cara. Será que tem como trocar esse barulho, esse som aí nas configurações do Skype, cara? É muito insuportável, velho. Coisa mais do século retrasado, cara. Barulho de telefone, assim. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu consigo dar join no Drizzy. Ele não tá jogando. Eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Tá, deixa pra lá, cara. Deixa, 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 deixa. Deixa pra lá. Me liga depois. Tô jogando BO2 na live. Então vamos jogar aqui normal, tá? Ó, já encontrei uma sala aqui. Beleza. Noctown 2025 vai ser? Tá bom, então. Então, tá bom. Foca, câmera. Eu fico olhando pro lado porque o meu monitor tá aqui desse lado, viu, pessoal? Não, não, não estranhem. Eu tô, eu tô monitorando tudo pelo monitor. Justamente. Ah, Funk, tu vai continuar com o Bully? Vai fazer série? Sim, vou fazer série de Bully. Porque ele foi muito, muito bem recebido. Então ele merece uma série. Então vamos jogar aqui. Deixa eu ver como é que tá o som. Ah, o som tá bom, né? Então eu vou jogar... Vou ajustar aqui de novo. Pera aí. Tive que ajustar essa parada. Jogar um BO2. Oh! Deixa eu sair tomando tiro na cara, cara. Desgraça de lag. Desgraça de lag. Tem um cara lá em cima. Ah, não. Bala mágica não, cara. Eu não tô jogando o procurado. Tô jogando BO2. Vem cá, cara. Aparece. Uh! Te peguei. E, pessoal, eu tenho percebido que COD tem sido bem recebido ultimamente pelo YouTube, né? A gente passou por uma fase de enjôo do jogo, né? Uma fase de... Ah, não queremos mais saber de COD, mas... Agora... Ele tá voltando aos poucos, tá ligado? O pessoal, no fundo, não enjoa de COD. A gente só fica um tempo... Sem muito interesse nele, né? Ou seja, de enjôo. Nossa, mãe do céu. Tô tomando vários tiros aqui, vários pipocos. Cadê os inimigos? Subi aqui, ó. O cara... Deu uma facadinha. Porque eu ouvi o barulhinho. Aquele barulhinho de facada, tá ligado? O barulho da faca cortando a carne. É muito engraçado, né? Uh! Ai! É aqui que eu morri? Tu vai aparecer em algum momento, né, cara? Mano, os caras tão... Uh! Vou jogar sério agora, pessoal. Vou ligar o monitor agora. Agora que eu liguei o monitor, agora eu vou jogar um pouquinho melhor. Morre aí, véi! Uhul! Santo hipfire. Ai, caralho! Nossa, 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 nossa. Mãe do céu. O que o meu time tá fazendo, cara? Meu Deus! Olha, olha o score do meu time! Que horror! Credo! 1 barra 10, 1 barra 7, 1 barra 30. Tome esta! Lá vem os caras. Get this! Ah, não! Não! Como assim, cara? Dei muitos tiros em ti, véi. Será que eu vou te pegar? Ah, era o mesmo cara. Então vem cá, vem cá, cara. Vem. Toma essa grandinha aí, vai. Peguei um ali. O cara já tinha morrido aqui. Uh! Uh! Peguei, peguei, peguei. Tem um cara vindo aqui atrás. Beleza! Uh! Nossa, faz muito tempo que eu não faço... Que eu não jogo alguma coisa de COD. Algum COD com facecam, assim. É divertido ver minhas feições, não é? Não é mesmo? Ver a situação... Ai, carai. Lá vem os caras. Ah, o cara foi esperto. Viu só? Ele não veio atrás de mim. Ele foi... Ele veio meio afastado, sabe? That's what you gotta do. Mas eu sei, cara. Eu tô ligado nessas bouncing baddies. E mesmo que eu não estivesse ligado, eu tô de flak jacket. O cara morreu ali. Nossa, cara. Que mira é essa, meu? Que mira é essa, ô... Champs. O cara tá vindo aqui? Beleza. Got you. Oh, oh, oh! Nossa, quase. Foge, foge, foge! Fugi. Beleza. Aparece, cara? Ai! Nossa, os caras tão marcando, hein? Peguei. Tá vindo mais um ali? Não, já acabou. Beleza. Segundo melhor player. Segundo score. Nossa, olha o meu time, cara. Ô, vamos melhorar aí, cara. Vamos melhorar aí. Deixa eu ver ali os comentários agora. Ah, o bom do Twitch é isso, né? Eu posso ver os comentários do Twitch mesmo. Né? Porque do YouTube não tinha condições. Passava que nem uma cachoeira. E todo mundo fazia spam. Todo mundo postava a hora que quiser. Vamos ver uma parada aqui agora. Cara, preciso fazer uma coisa. Já devia ter feito. Deixar isso aqui em modo windowed fullscreen. Windowed fullscreen é basicamente um fullscreen que permite tu mudar de janela rapidamente. Eu arrasto o mouse pro lado e já consigo clicar ali nas outras janelas, entendeu? Só que nem todo jogo dá pra fazer isso. Porque às vezes pesa muito isso, né? Deixa... Dá mais peso no teu processador, na tua placa de vídeo e tal. Vamos procurar outra partida? Ah, muda o nome do jogo, muito bem lembrado, cara. Isso é uma das regras do Twitch. Tu tem que informar o que que tu tá jogando ali em cima. Com precisão. Call of Duty Black Ops 2. Assim, a minha live stream, inclusive, é encontrada mais facilmente. Bom, então é o seguinte, ó. Toda live stream que eu fizer no Twitch, se eu quiser enviá-la depois para o YouTube, eu não posso ouvir música. Esse é o porém. Mas vai ter live streams aí que eu vou fazer à toa, sabe? Sem necessariamente enviar para o YouTube. Daí eu vou poder ouvir uma musiquinha. Porque aqui no Twitch, é... Dá pra ouvir música à vontade, tá ligado? A não ser que eles mudem isso um dia. Mas no YouTube não, né? Óbvio. Funk, para fazer a série de Bully, alguma outra série vai ser pausada ou encerrada? Hum... Não. Mas vai ser meio complicado fazer várias séries ao mesmo tempo. Eu tô vendo como é que eu vou fazer isso. Vai ter alguns dias que eu vou postar dois vídeos, tá ligado? Eu vou tentar fazer isso. Estou na live! Tá mesmo, é campeão? Ô pessoal, uma coisa que eu ia deixar para falar nessa live, mas quase não me lembrei. É que hoje é o aniversário de dois anos... Dois anos, não. Três anos do meu canal. Pois é. Hoje... No dia de hoje, em 2011, eu tava fazendo meu canal. Lançando meu primeiro vídeo. Aquele vídeo horrível lá de MW2. Vocês lembram? Pois é, agora... São três anos. Três anos. E... Mano, eu tô melhor do que nunca no YouTube, tá ligado? Sempre crescendo. Sabe? Sempre crescendo o número de visualizações e inscritos. É claro que eu dei uma estagnada na questão das views, né? Eu cometi alguns erros no meu canal. Que eu podia ter feito melhor. Mas mesmo assim, eu tô indo muito bem no YouTube, cara. E... Mano, vamos ver como é que vai ser isso daí. Três anos já se passaram. Eu não vejo a menor possibilidade de parar, né? Nunca vi. Que nem, tipo, o Kawemora, por exemplo. Ele tá fazendo uma pausa no YouTube agora, né? Que ele tá meio de saco cheio do formato dele, né? E... Eu nunca cheguei a pensar nisso, né? Ele até comentou no vídeo dele. Ah! O vídeo que ele postou no Facebook, pra quem não viu ainda. Você sempre... Ele falou assim, ó. Vocês sempre me perguntavam se um dia... Eu não pensei em parar, alguma coisa assim. Daí ele falou alguma coisa parecida com isso. Eu não lembro agora. Então hoje eu finalmente posso dizer que sim. Eu já... Já pensei nisso. Estou pensando nisso agora. Alguma coisa assim ele falou. Ou seja... Isso ainda nunca me ocorreu, cara. Ainda bem, sabe? Eu nunca pensei em parar nem nada. E isso é muito bom. Três anos de canal e não aconteceu isso ainda. Os caras tão me chamando agora. Uh! Peraí que o cara tá vindo aí. Ah, cara. Ele sabia que eu tava ali. Ô, o Drizzy tá me chamando agora. Vou ter que deixar pra falar com ele depois. Santo Orbital 27. Cara, como eu gosto desse jogo. Meu Deus, esse jogo é muito bom, velho. Opa! Dropshot dessa distância, cara. Não vai dar certo isso daí, não, meu. Ah, velho. O cara tava AFK. Decidiu se mover. Vem cá, então. Toxic Phantom? Pronto, falei teu nome. Problema de... Problema de eu falar teu nome agora é que todo mundo vai querer que eu fale, entendeu, cara? Por isso, ó. Um abraço para vocês todos, cara. Ai. Precisava mudar de arma. Smoked! Smoked we eat every day. Opa, é aqui que tu vai aparecer. Apareceu. Ô, tem um cara ali vindo. Ah, cara. Meu Deus. Tô jogando mal, velho. Tô pulando demais. Sabe aquele vício de pular quando eu encontro um inimigo? Não posso pular toda hora. Não posso pular que nem um retardado. Esta arma é uma delícia. Acho que é o meu rifle preferido. Opa, não é um cara lá. Beleza, cara. Ah, meu Deus. Como eu não vi você? 12 barra 9. Ah, como assim? Para. Onde é que tu tá? Ah, tá em cima do avião, né? Tô vendo. Tô te vendo aí, cara. Tô preparado agora. O que você tá fazendo? Ah, não, não. Ele tá debaixo do avião. Filho da puta. Ô, te peguei agora. Filho da puta. O cara tá vindo aqui, ó. Meu Deus. Eu não consigo nem... Nossa. Nem com Orbital V7 eu... Meu Deus. Meu Deus. Tô que nem um retardado. Jogando isso. O cara tá até salvando o time ali, ó. 24 barra 5. Não, ele não tá salvando o time porque o outro time não tá muito bem também, né? Mas se fosse... Ah, agora eu te peguei, cara. Começar a olhar mais pra cima também. Mas se o outro time estivesse indo um pouco melhor... Eu não estaria contribuindo muito. O cara morreu lá? Peguei. Sai da minha tag. Sai da minha tag. Sai pra lá. Sem essa de não poder matar ninguém. Meu Deus. Que horror. Sai da minha tag. Sai pra lá. Que lixo. Meu Deus. Ai, cara. Peguei só um no Lightning... Ah! Droga. Lightning Strike? Como que eu peguei só uma vítima, velho? Lightning Strike é meu killstreak, cara. Melhores killstreaks. Lightning Strike. Oh, oh, oh. Vem cá, cara. Vem cá. Ah, bom. Bom. Eu vou pegar tua tag porque tu não veio atrás. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Isso, venha. Ah, não. Tá de sacanagem. Oh, volta. Oh, te peguei. Agora eu vou pegar isso aqui. Got you. O cara tá ajudando. O cara tá ajudando pra caralho, hein? Tá pegando autos orbital. Autos orb set vital. Vai lá, cara. Pega tua tag. Não vou roubá-la. Oh, oh, oh. Quase, hein? Tu tá aqui embaixo? Sai, sai da tag. Sai da tag. Ah, não, sniper. Não. Do nada eu tô uma... Uma pisoteirada na cara de sniper. O sniper tá lá ainda. Ah, lá tá ele, ó. Viu? Isso, mata ele, cara. Olha quanta tag, meu Deus. Não. Mais uma. Ô, cara lá, hein? E, pessoal, o... O Bully, é... Eu já percebi, né? É um daqueles jogos que... Que o pessoal não perde a vontade de ver, né? Não enjoa, sabe? Porque muita gente já explorou o jogo... Ah, roubei, cara. Desculpa. Muita gente já explorou o jogo bastante. Já fez série e tudo mais. Inclusive o PewDiePie. Que é o cara mais popular do YouTube. O que ele faz, todo mundo repete, né? Então... Eu fiquei impressionado de saber que vocês... Ainda estão afim de ver esse jogo, né? Pra mim vai ser tudo novidade, tá ligado? Vai ser... Eu nunca joguei mesmo esse jogo. Aquele foi a primeira vez que eu joguei realmente. Até porque eu não tive Playstation 2, pessoal. Eu fui do Gamecube, entendeu? Por isso... Tem muitos jogos famosos de Playstation 2 que eu nunca joguei, tá ligado? Shadow of the Colossus, por exemplo, é outro. E quando vê, pode acontecer também uma série do Shadow of the Colossus. Que é um jogo mais sério, né? É bem diferente de Bully. Quando vê, né? Vamos ver, vamos ver. Mais pra frente. Pra experimentar como é que foi essa era do PS2. Todo mundo disse que foi a melhor de todas, né? Eu teria que discordar. Para mim, a melhor geração de videogames foi a do Nintendo 64. Porque... Alguns... Alguns melhores jogos que eu já joguei foi lá, entendeu? Já para muitos de vocês foi Playstation 2. Funk, você notou alguma diferença entre jogos contra brasileiros e os europeus? Olha, cara. Eu acho que brasileiro joga mais do que europeu, entendeu? Que assim, ó. Quando tu encontra um time bom na Europa, eles vão chutar sua bunda como nunca fizeram. Como nunca tua bunda foi chutada, na verdade. Lembra aquele FTC? O primeiro FTC de depois que eu cheguei na Irlanda? Meu Deus do céu, os caras me destruíram. E... Aqui é um pouco diferente. Por quê? Porque aqui tem muito menos players, né? Muito menos gente tem acesso ao jogo. Lá tem mais players. Aqui as pessoas se concentram mais no jogo que compram, entendeu? O cara compra menos jogos, ele vai explorar mais desses jogos ao invés de comprar mais jogos, entendeu? Vai tirar até a última gota. Eles fazem isso no COD também. Se o cara só tem... Vamos dizer assim, ó. Se o cara só tem BO2 no Xbox dele, uma hora ele vai jogar pra caralho, tá ligado? De tanto que ele joga. Assim que acontece. Agora, tem um detalhe, né? Tem gente que joga... Tem gente que tem 800 horas de jogo do BO2 e mesmo assim joga mal. Aí, mano, não sei como a pessoa não melhora, cara. Tipo... Não sei como. Só não melhora porque não quer, na moral. Ou se tem algum problema de mirar. Aí, meu Deus! Nossa. Como assim? FTC do BO2 já fiz, cara? Vai lá. Vai lá ver, cara. Tá lá. Todos os episódios. Ai, caralho. Ai. Não, deixa eu trocar de arma, cara. Depois eu quero jogar com a... Com a classezinha de diversão. Vocês vão ver. Vocês já sabem qual é, né? Mas... Muita gente já não deve... Não deve conhecer. Chega alguém aí. Caí na minha granadinha. Ah, tu falou pra mim. Vai, peão, né? Eu sei o que tu falou, cara. Ah, não. O cara continua atirando, cara. Quando eu saio e paro de trás da parede, você tem que parar de atirar, velho. Tem que parar de atirar. Para de gastar bala, cara. Se eu consigo pegar alguém aqui. O cara subiu aqui. Eu não consegui ver. Peguei. Mais uma vítima aqui. Ou, peguei um carinha lá. Se fosse MW3, o carinha já estava marcado. Agora os caras surgiram aqui, deram um respawn de novo ali. Ali embaixo. Aí, ó. Viu só? Peguei você, campeão. MP7 Fast Mag. Vamos pegar isso aí. Faz tempo que eu não uso o MP7. Eita porra. Nossa, quanta bala, velho. Mano. Tipo, as balas não acabam. Foge, foge. Agora vai. Uh. Tem alguém aqui em cima. Ai. Ah. Quase. Estou muito reckless. Sem cuidado. Correndo. O cara morreu aqui. Nossa. Ó, tem um cara vindo lá, hein. Vai, cara. Aparece. Agora eles vão... Vou dar um respawn lá atrás. É o que sempre acontece. Ó, eles vão aparecer aqui, ó. Ó, o cara desceu ali. Vai, recarrega logo essa bufeta. Vamos. Os caras vão aparecer aqui do lado agora. Vão entrar na casa. Ou não. O cara tá aqui. Ai. Nossa, quem é que tá atirando em mim, cara? Tem um cara lá no cantinho, é isso? Aí, peguei. Lá vem eles. Lá vem eles. Nossa. O cara já sai atirando, velho. Ah, não. Da onde surgiu esse maluco, velho? Tava ali no... Ah. Vamo, vamo, vamo. Essa arma aqui eu também adoro. Não, não sobrou bala. Vocês viram? Acabou no... Meu, faltava uma bala pra matar o cara. Uma. O problema dessa arma é que ela gasta muito tiro. Mas mesmo assim eu gosto muito dela. Flag jacket, bitch. O cara tá vindo aí. O cara tá vindo aí. Beleza. Vai, pega tudo. Pega a tag. Tag, 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 tag. Os caras vão vir de lá. Aqui, ó. Já inverteu o respawn, cara. Ai. Eles estão vindo daqui, ó. Certeza. Não. Tá, eles não vieram porque... Algum do nosso time deu respawn lá e confundiu tudo. Ai, caralho. Vai lá, vai. Pega esse cara, meu. Pega. Isso, vai lá. Matei ele. Boa. Acompanho tudo pelo mapa. Uh. Vocês viram que eu tô com um vício. Vício de pular cada vez que eu vejo um boneco na minha frente. Isso nem sempre é bom. Ajuda a escapar. Porém, pode até matar. Agora o cara dá respawn aqui, ó. Vou ver se eu consigo chegar antes dele. Tá vindo aqui. Caralho. Foge, foge. Isso, isso. Vai, peão. Vai. Morre por mim. Morre por mim. Não. Caralho, que cara. Rápido. Mano, como assim? Caramba. Caralho. É tu, né? Meu Deus. Nossa. Meu Deus do céu. Beleza. Orbital V7 agora. Orb7 Vital. Foge. Bagulho frenético, hein? Pega, segue tudo. Peguei tudo. Agora com Orbital V7 é aquele negócio, né, cara? Só preju pros caras. Aí, ó. Já dei um tiro ali completamente no wallbang. Vai, vai. Recarrega logo. Peguei. Olha, olha isso. Olha isso. Ah, duas tags, velho. O cara tá FK lá. Tá, vai lá. Pega tua tag, cara. Lançar meu lightning strike aqui. Aproveitar que os caras tão doidos aí. Isso. Pelo menos dois. Ah, não. Eu achei que eu tinha matado o cara, velho. Peraí. Não, não, não. Porra de respawn é esse. O cara pulou e conseguiu salvar. Deixa eu ver. Agora eu te peguei, carinha. Esse mapa é aquela loucura, né? Nossa. Deixa eu escapar desse Hellstorm. Foge. Vai, cara. Mata os carinha aí, meu. O cara passou aqui, não? Aqui, ó. Nossa, que horrível. Caralho, que mira horrível. Credo. Peguei um. Ah, passou pelo... Nossa, do lado da minha orelha. Cês viram isso? Cês viram isso, cara? Nossa, mãe do céu. Bagulho do cara passou do lado da minha orelha. Uh. Mission almost complete. Tá, tirei um. Uh, lá vem, lá vem, lá vem. Escapei. Escapei bonito. Foge. Fugiu, like a boss. Lá vem mais um? Ah, não. Achei que era mais um... Hellstorm vindo, mas... Era só a sobra dele. Ai, carai. Que susto, velho. Ah, não. Não, 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 não. Essas paredes são muito finas, cara. Atirei completamente aleatório. Agora os caras vão aparecer daqui de dentro. Ou não. Vou pegar todo mundo aqui, ó. Ah, não, 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 não. Desgraça. Nossa. Viu só? O bagulho ia explodir em mim. Tá, vamos chamar o Drizzy aí. Deixa eu ver como é que tá indo a live stream do... Ah, 5 frames dropados até agora 0,01% Oh, que maravilha É, live no Twitch não trava, cara Ai, meu Deus, esse barulho Ai, atende Atende, atende, pelo amor de Deus Tá, não deu Vou esperar ele me chamar Um carinha me perguntou que língua é essa que eu estou falando I'm speaking Portuguese Agora, agora ele me chamou Nossa, cara, esse barulho do Skype é horrível É muito chato, né? Oh, tem que ter como trocar esse barulho, né, cara? Tem que ter alguma configuração Eu vou até pesquisar agora Pode ser que dê, mas pelo Skype mesmo não tem Call sound Voltei, agora Outgo Change incoming Tony Skype incoming call ringtone Tá, depois eu vejo isso Então tá, pessoal, agora está o Drizzy aqui E aí? E aí? Vamos jogar um BO2, então? Bora Acho que eu já estou até no jogo aqui Então eu vou ter que sair dessa partida aqui Vamos fazer a party I'm gonna make the party Jadson Jadson Sou eu Deixa eu te invitar Isso, me invite-me Agora, agora tu que tá com a internet do cão Né? Mano, o... Você viu esse disco que rolou? Que eu postei lá no Skype Não Caiu pra 5 MB de upload E... E 500 KB de... É, 500 KB de upload e 5 MB de download Sério? Por quê? E mudou, não sei E mudou a... O servidor também Quando eu ia lá pra medir no speedtest Mudava o servidor E daí, tipo, uns 20 minutos depois do nada Voltou ao normal Nossa, que estranho 3V3 Tá fazendo algum barulho no meu microfone? Ah, só o... O barulhinho de fundo É o cooler, né, cara? Pra quem não sabe Eu passei as minhas peças do PC antigo Pro... Pro PC do Drizzy, né, pessoal? E eu tinha um cooler extremamente barulhento Que agora se encontra do outro lado do microfone Agora o PC do Funk é meu É bem nessa Não, não, é o... Esse cooler, ele é eficiente Mas ele é muito barulhento É um horror, cara Peraí Nossa, só nós dois? Ah, os caras estão entrando ainda Eu vou... Aqui eu vou brincar, cara Nessa partida Eu vou jogar de crossbow Eu vou de MP7 Nem adianta vocês botarem flak jacket Porque pegou, já era, meu Estucou? Estucou, morreu Estucou, já era, fi Vem, carinha Vem Azur Opa, pegou Ah, velho, é muito divertido essa porra Nossa, mano Tá todo mundo ali no meio Peguei um Nossa, essa... Ô, que arma é essa, mano? Nossa, essa arma é... Não, sério Eu usei... Eu usei... É, com... Com o... Target Finder, tá ligado? Aham Essa arma é muito forte, velho Mano Se duvidar, isso aqui é melhor do que Marksman É, é o Target Finder Vamos lá, vamos lá Duplado é radar Eu fico até parado porque eu sei que os caras vão explodir em dois segundos, é muito divertido Nossa senhora Todo mundo ali É mesmo? Uh Acabou-se Na verdade eu não queria estar com essa L7 porque Opa Aqui no fundo Aí Mais um Eu não quero jogar assim Tem mais um Tem? Ah, deu pre-fire maroto ali, hein Que é essa, campeão Ah, me stunou Nossa O cara me stunou meio da hora, velho Uh, pegou Pior que nem foi ele que stunou Ah, droga Atrás de você, Funk Ah Porra, meu Demorou pra matar ele Minha mira tá um caos Minha mira tá uma belezinha É Tu joga melhor no Xbox ou no PC? Mil vezes melhor no Xbox Eu só preciso liberar MSMC, cara Que no Xbox eu jogo só de MSMC É a minha última esperança De jogar bem no PC Pode crer MSMC Falta uns Faltam três Leveis Três leveis? Leveis Três levels Nossa, essa arminha aqui é da hora Tipo Como é que é o nome dela mesmo? A Chikon Chikon A Chikão A Chikon Benton Uh, teve sorte aí, campeão Quase que é o Volmi Ai Quase que ele vai sim, na verdade Na entrada do azul tem um monte aí, Funk Uh Ah Roubaram Peguei Uh Direct Impact Pegou? Direct Impact é Oh, tem mais um maluco de Foge Não, não deu Ah, eles vão Vão me imitar, cara Vão me imitar, meu Tem que ver que a gente tem a versão do Recon no BO2 também, né Sim Olá Ah Mano, a M27 é muito boa no PC, velho No console ela é ruim pra caramba Foge Nossa, toma esse Ternião Nossa Caralho Nossa, cara Que bizarro Ai Não, fi Prefire não, né, fi Ah Caralho Nossa Aí é uma delícia Nossa, eu fiz uma cara de Tá ligado Não sei se é no Wolfenstein Ou no Doom Acho que é no Doom Mas tem no Wolfenstein também Quando tu atira Sabe que tem o avatar do teu boneco ali no fundo da tela Ele começa a fazer uma cara de mal, gente É exatamente isso que eu fiz agora Ah, não, cara Era pra tu ter morrido, velho Hipfire do EBL2, cara OP Tem que parar de dar hipfire Porque toda mira, velho Dando hipfire Ah, hipfire é uma maldição, velho Nossa Faz um direct impact pra coleção Tactical Mask, bitch Amo a Tactical Mask, bitch Eita Mitei agora, hein, mano Três malucos na minha frente A gente conseguiu matar ninho Uh, lindo Lindo Agora precisamos de uma arma melhorzinha Ai, corre, corre, corre Corre Olha, velho Eu perco muita mira dando hipfire Peguei uma arma e deixou com três tiros Às vezes eu me esqueço que a gente não tá no kill confirmed Daí eu começo a andar em direção ao cara, tá ligado Depois de matar ele Sim Eu já mato e saio correndo pro outro lado Ah, não deu Tem que aparecer mais alguém Eu não consegui matar Olha, ó Eu estou com o vício de pular a cada vez que eu vejo um inimigo, cara Peguei uma MSMC Agora o mito O mito chegou Tu é bom na MSMC, então Aí, ó Aí, fi Ah, pelas costas O cara tá de chicão Eu vou passando e pegando armas do chão Eu não sei se acontece contigo, cara Ah Tu não joga muito melhor quando tu pega uma arma do chão Sim Sim Eu acho que acontece com todo mundo isso, cara Eu não entendo Não existe uma explicação lógica pra isso, cara Pode ser a pior arma do mundo, mas Sempre vai jogar melhor do que só jogar É E aqui está a live stream no Twitch Não travou em nenhum momento até agora Tá rodando lisinho Tá um doce, cara Pelo menos Eu não sei, né O pessoal ainda não reclamou que travou, né É que tem umas pessoas que Deixa eu dar uma olhada Para qual trava a live stream, tá ligado? É, quando eu falei que eu ia mudar a minha live pra Twitch Também uma gente falou Não, não consigo ver live no Twitch Trava muito pra mim A gente falou isso, mas Acho que não É, mas em geral é melhor que o YouTube É, né Ah, pra quem tá chegando Pra quem está chegando agora Ok Eu estou fazendo live stream no Twitch Porque eu tomei strike no YouTube Ah, eu tomei strike no vídeo Dos 60 frames por segundo Aqueles lá que Eu simplesmente enviei um vídeo em câmera lenta E falei pro povo mudar pra velocidade 2 Aí simulava 60 frames Ah, o YouTube me deu um strike sem nenhum motivo Nem explicou o porquê de dar strike Não fiz nada contra as regras do YouTube Até porque muita gente fez a mesma coisa e não tomou um strike Ok, então foi um strike injusto E eu estou tentando resolver E por ter tomado um strike Eu perdi o direito de fazer a live stream por 6 meses Ok Desfiz explicado Desfiz explicado Desfiz explicado Desfiz explicado Que mapa é agora? Stand off Stand off Vamos ver o que eu vou jogar aqui Dois Vou jogar de... Não, nem sei o que eu vou jogar aqui Eu tenho umas classes anti... Eu vou jogar de L7 Eu vou tentar jogar de SPAS Diego KSG KSG Nossa Caralho O cara já plantou uma Claymore lá, meu Como assim? Tu tá aqui, cara? Onde é que tu tá? Meu Deus O cara sumiu, velho São detalhes que você vê melhor a 60 frames Opa Peguei T Mano, pior que essa L7 é muito forte mesmo Só que é muito pesada, né? Tipo, a mirar leva uma hora Ah é, por isso que tu tem que usar Parece uma máquina de escrever Nossa Nossa Essa arma que eu tô usando, pessoal Vocês lembram como é que funciona, né? É uma shotgun que tu tem que mirar exatamente no inimigo Senão tu não acerta Porque vai uma bola única Uma bola É que eu chamo... Eu chamo de bola Um slug É, um slug Eu usava red dot nela Ah, é óbvio que eu ia tomar uma snipada Ficando ali que nem um retardado O que foi, cara? Tá com medo de me enfrentar Ah, ficou ali paradinho Caralho, eu tô dando só hipfire de L7 Tô matando geral, mano Nossa Hipfire com... Com Light Machine Gun, cara Eu levei todo mundo ali que tá dentro da casinha Passei Tem um cara aqui em cima Não, não, granada Granada, move Granada, bitch Move, vacile Destrui uma... Destrui uma... Ploleymor A uma milha de distância Com essa shotgun linda de, meu Deus No começo eu achava que ela tirava vento, né? Lembra? É, eu lembro o vídeo que você fez Você pegou os momentos que ela... Ela falhou Mas nada indica que ela... Ela era de slug, né? Não tem nada que diz Ou que tem alguma coisa Não Simplesmente é de conhecimento geral que... Ah, não, sniper Que ela é de slug É Estou vendo Bouncing Baddies Que pode indicar que tem um Josney aqui em cima Que morreu Ah, nessa L7, velho Que é a minha... OP Mais Josneyática Tá, não deu certo Vai, spawn todo mundo aqui Vai, 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 vai Eu precisava botar um Quick Draw, na verdade Na... Na KSG Pra mirar melhor com ela, mais rápido Ah, sim Olha o cara, velho Mano, olha esse hipfire dessa L7, velho Ah, por que que eu não acertei a Bouncing Baddies ali do outro lado, cara? Injusto isso Injustice Opa, acertei o cara, mas não matei Seria lindo se tivesse matado ele Nossa, o cara tá de sniper Ah, mas eu vou te pegar agora, filhão Nossa, o cara me deu outro Quick Scope Que vergonha Mas agora eu pego Ah, quase Ah Explora de van, espero passar Carro aí Ah, eu dei vários tiros de shot E ela não explodiu Mano, o cara me deu outro Quick Scope Três seguidas Meu Deus do céu, eu vou chorar I'm gonna cry Eu tô errando a maioria dos tiros, mas Tá divertido Ah, mas eu te peguei agora Uh Morre de novo, problema, cara Estou doido Estou triste, estou sad Quase que eu mato dois, hein Corre, corre Passei Onde você está? Como é que ele não me viu? Como ele não me viu? Eu não posso te sentir Nossa, que horror Que horror subir coisa sem dexterity Meu Deus Eu comecei a morrer tal como Uma bobada Bouncing Betinha Para Bolsinha da Bet Lá vem o cara Lá vem um cara Lá vem um cara Peguei, tchê Ah, mas agora eu te peguei Te peguei, T? Vingança Vingança? Hum, vinganzes Pegar esse carinho escondidinho Ó, vamos ver se vai pegar nele Ah Olha essa minha mira, véi Eu desenhei o maluco Mas não acertei nenhum tiro nele Nossa, que kill lindo Eita Eita, olha ele Agora tá perigoso desse lado Eu vou vir pra esse lado aqui Não Não Ó, spawnaram lá do outro lado Vamos ver Venha, carinha Venha Ah, não, não, não Ah, não Ah, que kill Ah, Noah Que traiçoeiro esse spawn, velho O cara tava ali, meu Sniper, get down, motherfucker Tava quase pegando meu Orbe 7 Vital Ai, caraca Meu Deus Mano, que nervoso que dá nesses momentos, cara Briga de peixeira, tá ligado? Só Fica dando facada no ar Ninguém é certo Bacon com maionese Mano, eu lembro de ti do... De ontem Eu comi alguma coisa assim, mas Era um tiro no meu estômago Mas de resto Meu Deus Nossa, olha essa última kill, velho Eu mais perdido do que... Filho da puta em dia dos pais Olha isso Quem é o sem nome? Não é tu, né? Ah, não É o outro time Morreu Morreu E aí, pesado essa mochilinha, hein, Funk? Que mochilinha? O time Pegando nas costas Ah Pô, pior que eu tava de shotgun KSG, né Tudo bem Se fosse outra shotgun Teria sido fácil explicar Por que eu fiquei com aquele KD, mas Mas essa aí, ó Até aqui eu fui benzinho Mitou Funk, como se chama a banda que tocou no começo? É Faith No More O nome da música é We Care A Lot Funk, vai lançar The Last of Us para Playstation 4 dia 29 Faz série de jogo? Cara, eu tô acumulando séries Isso não é nada bom Tu não pode ter mais do que duas séries Mas sério Eu Eu preciso fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Eu Deixa eu perguntar pra vocês, pessoal Vocês preferem Respondam agora Vocês preferem série do The Last of Us Com ou sem facecam? Diga aí Eu tô imaginando a resposta Eu vou ficar acompanhando as respostas ali Antes de começar a jogar Diga, winkle, winkle Nossa, tô de 5 e 7 5 e 7 Vamos ver se eu consigo ver a resposta do pessoal ali Meio complicado jogar e ver as respostas ao mesmo tempo Aí, ó, tô vendo agora Vamos ver Caramba, cadê todo mundo? Eita, eita, eita Nossa, vocês não estão vendo isso Nossa, maioria esmagadora pedindo com facecam É, por que eu tô perguntando isso, pessoal? Porque assim como o Bioshock Infinite O The Last of Us é um jogo Eu não sei, tá ligado? Mas dizem que é um jogo que Que tem coisas surpreendentes Que te fazem pensar muito Então vai ser interessante ter facecam Nesse caso Onde é que tá esse cara? Em cima Ah, não, véi Eu atirei na direção do Josney Josnelson Bom, ó Aqui vocês estão vendo como é que é Me ver jogar com facecam Não é uma coisa que eu faço com muita frequência, né, mas Nossa, que lindo Meu Deus Eita Ternão Dei um ternão Ternão Mano, a N também é mó É mó boa no PC Nossa, aconteceu uma coisa engraçada agora Eu tava mirando e de repente um cara Surgiu na minha frente Sabe quando o cara surge na tua frente De costa pra gente ir sem te ver Sabe, bem colado na tua frente Sim Engraçado Ou quando ele passa na tua frente nem te enxerga Vamos jogar um pouquinho de Chikon então Mano, todo mundo spawnou no pôr de gasolina na minha frente, véi Nossa, eu tô pulando que nem um imbecil, cara Só nos scuffs 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 de mouse Aham Eu te enganei com a bolinha, cara Se confundiu todo ali Tá ligado aquela bolinha que marca os caras Eu joguei e o cara ficou se confundindo Que porra é essa? Que porra é essa? Olha o pão ali Eu sou puta Mano, eu tô Porra, eu tô Eu tô que nem um retardado Eu tô pulando muito, velho Daqui a pouco alguém vai falar assim Vai pular no chifre dos teus pais Filho da puta Eu vi os comentários em 15 segundos Porém, eu vejo Lá vem os caras Lá vem os caras Não! Quase que eu peguei meu Orb 7 Nós queremos muito Olha, o spawner lá não pode gasolina de novo Everybody Não pode muito gasolina Everybody Everybody Yeah Toma esse Essa paradinha aí Back, stretch, back All right Nostalgia Murra Minha irmã tinha um VHS com esse clipe Lembra desse clipe? Ah, eu lembro Uma casa mal assombrada Adios, motherfucker Ah Hummer Lembra da Hummer? A arma Ela começa com um hipfire E termina com outro A Hummer não? É É uma Não Hipfire Eu quis dizer Ela começa com um fire rate Ah, sim E vai baixando, entendeu? Sim, aham Cadê tu, carinha? Aqui está ele Toma! Nossa, todo mundo aí Ah Perdi sprint Eita Granadinho mais aleluia do que o Senhor Jesus Cristo Melhor coisa que existe é um cara tentar te dar uma bazucada, queimar roupa Aí tu tá com o flag jacket e ele morre Sim, sim Ontem Ontem naquelas partidas que a gente estava jogando O irmão ficava se matando era toda hora assim, velho Eu lembrei de eu queimando o cara com o flamethrower no... Nossa, aquilo foi muito engraçado, velho Puta merda Oh Toma essa facada aí do meu colega aí, meu Acho que eu não sou vingado pelos meus colegas, cara Os colegas me vingam, cara Estranho não levarem o flamethrower pra nenhum outro COD, né? Acho que era uma questão pontual mesmo, tipo... Questão de... Tipo, não existe flamethrower na guerra atualmente Ah, sim Eu acho que não, né? Aí... Bom, imagina, né, cara? Porra Tu pode... Tu pode neutralizar inimigos com balas que... Entre aspas, vai ser uma morte rápida Porra, vai queimar os inimigos com chamas? Sim É muito anti-humano isso Quer dizer, como se guerra não fosse anti-humano, mas tu entendeu, né? Como se jogassem quatro na cabeça das pessoas e não fossem anti-humano Anti-humano não, des-humano Mas, não... Dito isso, eu não quero dizer que não tem coisas des-humanas na guerra Óbvio, porque a guerra inteira é des-humana, mas... Mas, porra, lançar chamas, cara Meu Deus Pra que isso, cara? Apelação É apelação, cara OP Muito OP, cara Olha esse cara perdido, meu Ou é uma mina To nice Não sei se é uma mina Tomar no cu Twitch é uma bosta Toma no cu Volta pro YouTube, fã Que favor Olha a boca, cara Vamos respeitar aí, meu Mas eu já expliquei porque eu tô no Twitch Respeita, pô Cadê o FTC do MW2? Pô, eu tenho dado umas jogadas no MW3 Eu acabei jogando ele no lugar do MW2, mas vou continuar assim o FTC Que hora é agora? Tipo, é Que... Nossa, nossa Começa que horas lá, cara? Pessoal Essa vai ser a última partida Depois disso eu tenho que mandar, cara Caramba Deixa eu botar a Chicon Que eu fiquei com vontade de jogar com ela O problema é que... O problema é que ela precisa de uns attachments bons Quais são eles? A Chicão? Eu não lembro agora Ah, tudo bem Eu vou usar esses Eu usava a Select Fire, né? Eu deixava ela... Automática Fã que coloca uma musiquinha aí no Twitch Pode Eu só não boto porque eu vou enviar esse vídeo depois pra YouTube, cara You understand? Ah, só vai eu pra lá? Uhum Só tem que ver exatamente quando eu começo a falar No momento certo É uma boa, né, cara? Fazer isso Não, eu... Eu sempre vou fazer isso Pode... Mas aí como você faz? Você baixa do Twitch ou você tá gravando aí? Não, tem um recurso que permite enviar direto Pô, que da hora Menos malo Menos badson Pô, eu tô curtindo essa arminha aqui Nossa, spamei tiro agora até pra Jesus Jesus Troca de arma Um Slider of Handball, cara Ou Fast Mag Ou Equivalent Cara mal criado, né? Mata ainda, grita Shut up Eita, todo mundo paradinho naquele respawn ali Tá, os caras deram o respawn aqui já Já virou o respawn Já voltou pra lá de novo Nossa, virou, tipo, papum É É que os caras tão parados lá no outro Não é muito bom ficar do lado desse carro aqui Ei, que mentirinha, hein, gente? Nossa, quase que eu perco Eita, como assim? Cadê esse maluco? Eu estuquei o cara e ele não morreu Deu só hitmarker Nossa Estranho Eita, não, 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 não Erre, erre Ah Se tivesse Se tivesse em Slider of Hand ali Eu ia imitar Vai, vai, pega, pega Peguei Subi pela janelinha aqui, né? Like a Don Juan Tô quase pegando meu bagulhoso aqui, velho Preciso me concentrate Eu tenho que mudar a facada pro F, cara Nunca lembro É muito ruim apertar V Eu, é, eu, eu uso Fora de mão E ou F É, eu uso o E Não! Ah, não, cara O E não serve pra nada, né? Filho da puta O E? É Eu uso como facada Não, sim, mas tipo Quando você tá com a configuração default Ele não faz nada, né? Acho que não Porque no jogo não tem algo como usar Eu acho É, vou pôr no E também É porque o F é pra cortar aqui o quê? Eita Eu engoli Tem um cara paradinho lá Só dando tiro Deitadão Matei Era o sem nome Ah Eu atirei nele O time todo virou pra trás Nossa mãe do céu, velho Tem que parar de dar hipfire, filho Lembra de mirar, filho Nossa, triple Eu também tô ficando preguiçoso aqui, cara Eu não tô mirando Eu dou a porra do hipfire e não acerto nenhum tiro Porque minha mira vai lá no céu PQP Vai lá no céu É, eu não tô mirando, velho Não tô mirando porque eu tô... Tô... Tô mal Nossa Nossa, vai tá todo mundo aqui Falei? Todo mundo spawnou ali, velho Granade, move, atirei Virou, virou, virou Eita Agora eu spawno todo mundo aqui do fim de fim Tá, agora mandei bagulho pra lá Oh my god Atenção pra lá na frente da garagem Epa Nossa, peguei e acabou o bagulho Bom pessoal, então é isso aí, tá? Eu preciso sair agora Tenho compromisso Vou ficar... Vou botar uma beca esperta lá e vou no casamento Ampeca Então pessoal, ó... Repetindo assim, ó, pela última vez, tá? Pra quem não ouviu ainda Eu tomei um strike no YouTube injustamente, não fiz nada de errado E eu perdi o direito de fazer live stream Por isso que eu tô fazendo aqui no Twitch E eu perdi esse direito por seis meses Depois de seis meses volta, beleza? Então, esse vídeo foi enviado pro YouTube Vai ser enviado, quero dizer Aí todo mundo vai ficar sabendo o que aconteceu Então, vou indo nessa Muito obrigado pela presença dos senhores nesta noite As senhoritas também E, então, tchau Valeu E um abraço Fui